Olá, seja bem-vindo a mais uma UpDica. Meu nome é Márcio, sou ilustrador e vou falar um pouco sobre Layers do Illustrator. Vamos lá. Para abrir o painel Layers, acessaremos o menu Window e escolheremos a opção Layers ou pressionaremos o atalho F7. Os Layers nada mais são do que camadas que permitem que possamos organizar os objetos ou grupos de objetos que compõem o nosso projeto. No nosso caso, temos aqui quatro Layers. Background, Lata, Rótulo e Detalhes. Repare, foram usados os primeiros ícones, esses ícones com formato de olho, para visualizar ou esconder cada um dos Layers. Logo ao lado, vão os ícones de cadeados, que indicam que esses Layers estão travados. Para destravá-los, vamos clicar em cima de um desses cadeados, podendo então fazer qualquer tipo de alteração nos elementos daquele Layer. Repare, aqui estamos movimentando os objetos do Layer Detalhes. Vou pressionar Ctrl Z, que é a ação de desfazer, para voltar ao estado anterior. Todo Layer que contém um ou mais objetos, gera uma lista desses objetos, que pode ser organizada clicando na seta logo ao lado do nome deste Layer. Vou clicar aqui então, e assim nós podemos enxergar, podemos visualizar todos os elementos que compõem esse Layer. Temos aqui grupos, grupos esses que são referentes a múltiplos objetos dentro de uma substrutura dentro do Layer, ou seja, eles funcionam como sub-Layers. Vejam só, eu tenho aqui o grupo do Brilho, que representa esse detalhe do Brilho, e dentro dele, há quatro elementos, todos eles com o mesmo nome, PEP. Para uma melhor organização, podemos dar um duplo clique sobre o nome deste objeto, e alterar o nome de cada um deles. Aqui eu colocarei o Brilho 1, Brilho 2, Brilho 3, e também o Brilho 4. Ao finalizar, podemos fechar esse grupo, e também fechar o lembro. Volto a travá-lo. E assim, eu não conseguirei fazer qualquer tipo de alteração no meu documento. Reparem que o ícone de um lápis com um sinal de impedimento aparece no lugar do meu cursor. Para criar um novo Layer, na parte inferior direita do painel Layers, eu vou encontrar o botão Create New Layer. É o segundo botão, da direita para a esquerda. É criado um novo Layer sobre aquele último Layer selecionado, e para renomeá-lo, eu posso dar um duplo clique sobre o seu nome. Ou então, um duplo clique nessa área vazia, à direita do nome do Layer, para abrir a caixa Layer Options. Nela, vamos encontrar a possibilidade de alterar o nome, alterar a cor do nosso Layer, a cor de seleção. E algumas opções, como o Template, que transforma esse Layer no modelo. Ou seja, ele não fará parte do seu projeto final, não podendo ser impresso, e ficando todo o tempo travado. A opção de visualizar ou não, que é exatamente o que faz o ícone dos olhos, aqui dentro do painel Layers. O Preview, que é esse quadrado aqui, uma miniatura do Layer, ou dos elementos que estão dentro dele. Lock, que permite travar ou destravar o Layer. Print, que habilita a possibilidade de impressão ou não. E a opção DIN Images To, que fará com que a opacidade de imagens Bitmap, como JPEG, TIFF, GIF, TARGA, dentre outras, seja reduzida de acordo com o valor da caixa à direita. Ao criar novos elementos dentro deste Layer, será criada também uma nova lista. Para fazer a seleção destes elementos através do Painel Layers, basta dar um clique no ícone circular mais à direita no painel. Repare que a seleção do objeto é alterada. Vamos clicar no último objeto. Agora ele está selecionado. O Layer nos permite também mudar a disposição dos objetos. Vejam só, o retângulo amarelo é o retângulo que está mais abaixo. Clicando em sua estrutura e movimentando, repare que o cursor fica com o formato de uma mão. E uma barra mais clara aparece, permitindo que você desloque o objeto entre os demais objetos daquele Layer. É isso aí. Essa foi a dica de hoje. Falamos um pouco sobre Layers. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!